Olá, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson do canal Everson Marques Crochê, e hoje eu começo o nosso vídeo com essa visão linda. Olha quantos trabalhos lindos eu tenho aqui em cima da minha cama. Olha, gente, como vocês podem ver, esse daqui é o resultado da produção da minha primeira quinzena de janeiro. Eu tenho mais um jogo de cozinha que eu fiz, mas eu não coloquei aqui porque eu iniciei ele no fim de dezembro, mas eu terminei também ele em janeiro, mas acabei não colocando ele aqui. Olha como que foi produtivo esse meu início de ano. Eu consegui fazer várias peças e ficaram todas muito lindas. E nesse vlog de hoje eu vou estar mostrando um pouquinho de cada uma delas pra vocês, porque é o nosso vlog de produção da quinzena. Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo igual a esse, porque antes eu fazia as pecinhas e acabava entregando, mas agora, né, eu precisei ficar um tempinho de repouso, ainda bem que foi só, né, o corpo de repouso, as mãos puderam continuar trabalhando, e aí eu consegui confeccionar várias peças lindas. E não consegui sair pra entregar, né, porque como eu tenho que estar de repouso, não posso ficar saindo, andando muito, acabei que eu não consegui fazer as entregas. Consegui juntar, então, todas elas, e por essa razão resolvi vir gravar um vídeo mostrando um pouquinho de cada uma pra vocês. Algumas vocês já terão visto o vlog aqui no canal, que já saiu, outras não, mas que vai sair o vlog no canal, tá? Então, eu vou trazer pra vocês uma visão geral, não vou trazer muitos detalhes, mas aí, se vocês não viram algum vlog e quiser saber mais informações, é só vocês entrarem no canal, irem no vlog e assistirem, que aí vocês vão saber tudo certinho. Então, pessoal, antes de eu trazer pra vocês, né, um pouquinho de cada trabalho, eu gostaria de pedir pra você que ainda não é inscrito aqui no meu cantinho, pra estar se inscrevendo. Embaixo do nosso vídeo, nós temos uma palavrinha em vermelho, escrito inscrever-se, é só vocês clicarem nele e pronto, já estão inscritos aqui no canal. Depois, ativem o sininho em todos, pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto aqui. E você que acabou de se inscrever, e você que já é inscrito aqui no meu cantinho, não se esqueçam de deixar o meu like, é muito importante que vocês interajam com o vídeo, porque assim o YouTube entende que vocês estão gostando desse conteúdo, e sempre que eu postar um vídeo novo, eles vão entregar em primeira mão pra vocês. Tem pessoas que às vezes comentam que não estão recebendo meus vídeos, mas é porque às vezes não estão interagindo com ele. Então, mesmo que você não consiga escrever um comentário, deixe o joinha pro YouTube saber que você gosta desse vídeo, e sempre que eu postar um vídeo novo, ele encaminhar pra vocês. E se vocês gostam do mundo do crochê, gente, não perca mais tempo, já se inscreve no canal. Olha quantas lindezas vocês estão perdendo. Vou me aproximar um pouquinho aqui, pra que vocês consigam ver com detalhes um pouquinho de cada trabalho. Aqui nós temos um tapete de ursinho, olha essa lindeza aqui, que é o nosso tapete de unicórnio. Aqui nós temos, olha, um jogo de banheiro de barrado duplo. Aqui são dois jogos de cozinha, um no modelo melancia, e o outro que é o oval fácil. E aqui nós temos um caminho de mesa, olha que lindo. Esses dois aqui ainda não saíram vlog no canal, mas eles já vão sair, e vocês irão conseguir acompanhar e ver a produção linda que foi pra fazer essas duas peças. Agora, eu vou abrir cada uma delas aqui sobre a cama, e mostrar com mais detalhes para vocês. Mas antes, pessoal, de mostrar pra vocês, né, peça por peça, joguinho por joguinho, eu gostaria de pedir uma ajuda pra vocês. Eu queria que vocês escrevessem aqui nos comentários qual foi a peça ou o jogo que vocês mais gostaram. Porque como vocês irão observar, algumas pecinhas são encomendas, outras são pronta entregas. Então, vendo qual foi a pecinha que vocês mais gostaram, a gente consegue investir nesse modelo e fazer uma pronta entrega bacana pra tá vendendo no ano de 2022. Então, eu queria que vocês me ajudassem, escrevendo no comentário qual foi o modelo que vocês mais gostaram, tá bom? E eu vou deixar também na descrição do vídeo o link do meu Instagram e Facebook, caso vocês queiram me seguir e me acompanhar nas redes sociais. É só clicar no título desse vídeo, vai abrir a descrição. Lá vocês encontram o meu Instagram e o meu Facebook. É só vocês clicarem nos links que vocês serão redirecionados para os meus perfis. E aí, vocês podem me acompanhar por lá também. Vou ficar super feliz em ter vocês comigo, tanto no Facebook, quanto no Instagram. Então, aqui nós temos o nosso primeiro jogo, que é o jogo de banheiro barrado duplo. Esse joguinho aqui, ele é uma encomenda formada por três peças. Temos ali tapete da pia, tapete do pé do vaso e a tampa do vaso. Esse jogo, gente, eu vendo muito ele aqui no meu cantinho. E eu tenho a videoaula dele disponível no nosso canal Everson Marques Crochê. Eu tenho a videoaula do tapete da pia, do tapete do pé do vaso, da tampa do vaso e do porto papel higiênico. Mas a minha cliente, ela quis apenas essas três peças. Pessoal, e esse jogo aqui, ele vende muito. Qualquer combinação de cores que vocês fizerem, é certeza que é sucesso de venda. Mas pra quem me acompanha aqui já faz algum tempo, sabe que no meu cantinho eu vendo muito essas cores, que é o bege com o marrom. Então, se vocês querem investir em pronta entrega, invistam nessas cores que com certeza vai ser sucesso de venda. Porque sai muito, né? Uma cor mais escura, não aparece muito sujeira e as pessoas adoram pecinhas assim. Esse joguinho de banheiro, eu vendi ele no valor de 130 reais. Esse outro lindão aqui agora é um jogo de cozinha e olha que coisa mais linda que ele tá, gente. Esse daqui é o nosso jogo de cozinha melancia. Tem o blog dele aqui no canal com todas as dicas e informações. Essa pecinha aqui foi a primeira vez que eu confeccionei um jogo de cozinha nesse modelo. E ele está à pronta entrega. Eu ainda não divulguei fotos, né? Não divulguei esse trabalho pra ver como que é a saída dele. Eu estou esperando juntar mais algumas pecinhas pra divulgar todos de uma vez. Então, esse joguinho aqui eu fiz ele com dois tapetinhos e uma passadeira. A passadeira ficou em torno de 1,30m. Os tapetinhos tem 75cm. Ficou um tamanho super bom e eu adorei. Deixa eu me aproximar mais de pertinho pra vocês verem todas as cores, né? O vermelho, goiaba, branco, verde, abacate. Tem ali o verde bandeira e o multicolor. E olha que lindo que ficou o nosso jogo. Esse joguinho, pessoal, ele está na minha pronta entrega. E eu vou estar vendendo ele a 130 reais. Voltei aqui com mais um jogo de cozinha. E olha que coisa mais linda que ficou esse jogo, gente. Deixa eu me aproximar pra que vocês consigam ver com toda a riqueza de detalhes. Esse jogo aqui eu ainda não arrematei ele porque eu acabei de terminar esse jogo. Também faz parte da minha pronta entrega. Não tem ainda o vlog dele, mas vai sair o vlog. Então, se você quer saber todos os detalhes, quanto eu gastei de fio pra fazer esse joguinho com três peças. Todas as informações com o peso, tamanho, medida. Não percam o vlog dele que vai sair aqui no meu cantinho, tá? Então, se você não é inscrito, já corre se inscrever. Pra você não perder esse vlog. Olha que lindo que é esse modelo, né? Esse modelo é o modelo jogo de cozinha oval fácil lá do canal da Isabela Fernanda. É super lindo, eu adorei. Realmente, ele é muito fácil e muito rápido de confeccionar. Eu fiz algumas alterações nesse trabalho, né? Nesse tapete, nesse modelinho. Mas eu vou estar passando pra vocês com mais detalhes essas alterações durante o vlog de produção deles. Então, como esse joguinho também é um jogo de cozinha, eu fiz dois tapetinhos com uma passadeira. Só que essa passadeira, ela acabou ficando um pouquinho menor do que a outra do Melancia. Ela ficou em torno de um metro e quinze. Mas, mesmo assim, esse joguinho, eu estarei vendendo ele ou a 120 ou a 130 reais, tá? Eu vou ver certinho ainda quanto que eu gastei de fio, qual foi o peso que ele ficou. Pra eu tá vendo qual o preço correto que eu vou colocar nesse jogo. Mas eu falo pra vocês, gente. Ficou muito lindo. E a próxima produção da quinzena foi esse trilho de mesa lindo. Olha que coisa mais linda que ficou esse trilho, gente. E ainda nessa combinação de cores. Ele ainda não está finalizado. Vou colocar pérolas nas flores. E também falta arrematar. Mas eu quis ir trazer pra vocês. Olha que lindeza que ele ficou. Foi o primeiro trilho que eu fiz. Eu fiz ele com base em uma videoaula. Mas aí, eu preciso fazer umas adaptações pra que ele fique certinho no meu ponto. Essa peça eu fiz com sobrinhas que eu tinha aqui no meu cantinho. E vai ter vlog dele aqui no canal também. Então, se você quer saber todas as informações, como quanto que eu gastei, tamanho, peso, medidas... Não percam esse vlog pra que vocês possam saber todas essas informações. E ver também as alterações que eu fiz pra tá confeccionando essa peça. É uma pecinha à pronta entrega. E eu acredito que eu vou estar vendendo ela no preço de 70 reais. E por fim, eu vou estar mostrando pra vocês esses dois lindões. Que são os dois tapetes circulares que eu fiz com a temática infantil. Então, esse é o nosso tapete unicórnio. Que nós temos videoaula aqui no canal. E esse daqui é o tapete de ursinho. Como vocês podem ver, né? Esse tapete de ursinho, ele ficou com um metro de diâmetro. Enquanto o nosso tapete de unicórnio ficou com 75 centímetros. Tudo isso foram pedidos das clientes. São duas clientes separadas. Esse daqui é o tapete de ursinho, que vai pro quarto de uma bebezinha. E esse daqui é o tapete de unicórnio, né? Que vai pro quarto de uma mocinha já. E olha como que ficou lindo nessas cores. Aqui nós temos o lilás. E aqui nós temos o cinza com rosa, né? Duas combinações que ficaram perfeitas. E aí, pessoal, esse tapete aqui maior, eu vendi ele a 140 reais. Porque pra quem faz crochê sabe que passou de 70 centímetros o tapete. Ele demora uma vida pra crescer, né? Então, esse daqui eu vendi ele a 140 reais. E esse daqui do unicórnio, eu vendi ele a 60 reais. Mas eu posso vender ele a 70. Porque eu vendi ele a 60 numa metragem menor. Mas ele acabou ficando maior. Então, a próxima vez eu vou estar vendendo ele a 70 reais. E olha que coisa mais linda que ficou. Esses dois trabalhos, esses dois tapetinhos infantis. Voltei, então, aqui, pessoal, com todas as peças novamente em cima da cama. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Então, eu venho aqui pra estar encerrando com vocês a nossa produção da quinzena de janeiro de 2022. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu não vou deixar, né, nenhum vídeo aqui na descrição, nem de passo a passo, nem dos vlogs. Mas vocês podem estar entrando no canal, procurando o vlog que vocês desejam. Para estar confeccionando a pecinha de vocês, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo somente o link do meu Instagram. E do meu Facebook, caso vocês queiram me acompanhar nas redes sociais, tá? Vocês clicam nele, que eles vão estar redirecionando vocês, tanto para o Instagram quanto para o Facebook. E vocês conseguem me curtir e me seguir lá nas redes sociais, onde vocês vão acompanhar todas as fotos dos meus trabalhinhos. E caso vocês se interessem por algum, queiram fazer uma encomenda, é só estar entrando em contato comigo, que eu envio para todo o Brasil. Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Lembrando que se chegaram até aqui e não se inscreveram no canal, já cós se inscrever. Não se esqueçam de deixar o meu like. E, pessoal, deixem um comentário falando qual foi a peça que vocês mais gostaram, tá? Que eu vou adorar saber qual foi o joguinho, né? A peça que vocês mais gostaram. Então, o nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos e fiquem com Deus!